Vamos, porra! Música O que o presepado é essa? O que o presepado é essa aí? Meu, o que que tá acontecendo? Filma, filma. O que 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 pegou aqui no estádio? Entra aí. Joga lá, Maral. Caladinho agora, Gabigol rejeitando aqui com o Neymar e o Gabigol. Messi. Conversando com o Tito e o Neymar ali. Messi chegou de colete. Leve e solto. É isso mesmo, ó a bronca. O pau tá quebrando ali, ó. Escalone, Tite, Juninho, Paulista. Messi. Escalone tá... Ele tá dizendo aqui... Todo errado e querendo falar merda ainda. Agora imagina... Um contra um aqui. Nesse... É, rapaziada. Moiou mesmo, mano. Vai ter jogo não, hein? Não tá acontecendo não, mas o cara da vez entrou em campo. E aparentemente acabou a partida. Que doideira do caralho, meu irmão. Amaral, entra aí. Moça que tem de marco, todo mundo. Não, eu tô sozinho. Tá com meu patrão aqui. Brasil e Argentina, menina. Parece que vai treinar Brasil agora. Foram trocar as reservas dos jogadores.